Irmão, louvado seja um tomo aqui com o seu Antônio, nessa tarde, eu pediria a todos os amados irmãos, né, que a missionária Marluce, né, o pastor Jonas, todos que estivessem intercedendo para a vida do seu Antônio, né, né, sr. Antônio? Antônio. Antônio, né, Antônio tá aqui, né, então eu pediria a todos os irmãos que hoje, no seu culto hoje, né, intercedesse para a vida do seu Antônio, né, Antônio. Antônio, sr. Antônio, intercedesse para a vida dele, colocasse o nome no altar, levantasse um clamor, que amanhã ou terça-feira a gente vamos contar esse testemunho, que ele já tá andando em nome de Jesus. E aqui tá a família dele, né, família, tá aqui, as famílias aqui abençoadas de Jeová, né, todos reunidos nessa tarde aqui, tá, meu irmão? Aqui é a irmã, tá a irmã dele aqui também, a Sema, né, a esposa, o irmão Vito e o pastor José Alberto, né. Então, né, sr. Antônio, dá uma glória aí, sr. Antônio. Fala aqui, sr. Antônio. Fala aqui, o suvá que quer ficar bom? Dão glória a Deus. Dão glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe.